Na valente terra nordestina Em uma pequena aldeia numa cidade moderna Habitada por cerca de 50 mil habitantes De um intenso e próspero comércio Empregou seus haveres na criação e manutenção de estabelecimentos Enfim apazigou as desavenças Posteram as lutas praticidas A alegria do povo desta curiosa região Que se aglomerava para ver o seu governador E toda sua numerosa comitiva Junto a qual estavam também jornalistas do Recife e do Rio de Janeiro Vemos aqui um ligeiro aspecto da residência do Padre Cícero Onde esteve hospedado o governador do estado E também o comandante da escola de aprendizes de marinheiros De Fortaleza Numa das janelas Vê-se o famoso levita ao lado do ilustre hóspede Desembargador Moreira da Rocha A cidade toda festiva promoveu com digna recepção aos egrégios visitantes E dentre as muitas solenidades programadas Constou a deste desfile de automóveis O número avultado desses veículos então modernos O grande número de pessoas bem vestidas Tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais Põem por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense Nessa época já bem longínqua de seu laborioso e ordeiro povo E da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito O Padre Cícero Romão Batista Nesta solenidade que deve estar bem viva na memória dos que tiveram aventura de assisti-la O povo da região ratificou seu agradecimento e sua veneração ao Padre Cícero Romão Batista Inaugurando a estátua que em sua homenagem mandara erigir Acompanhado da enorme massa popular que o aclama com inexedível entusiasmo O patriarca ladeado pelos ilustres visitantes Entra na praça a fim de assistir a inauguração de seu monumento Cícero Romão Batista fez de Juazeiro Que era um pequeno povoado dependente do Crato Um município autônomo Que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do estado Como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho Toda a vida do Padre Cícero é um apostolado Em cujo desempenho não tem senão espalhar a semente do bem e dos campos A fé e a confiança O nome da pátria e o nome de Deus A palavra da ordem e da regeneração Aqui é visto ao lado do Padre Cícero O deputado Floro Bartolomeu da Costa Ao tempo investido das funções de general honorário do exército A fim de comandar os batalhões patrióticos Que naquela faixa do Nordeste Teriam de combater as colunas revolucionárias de Prestes e Miguel Costa Em 1925 o padre inaugura sua própria estátua na praça central da cidade Em 1925 como em 1970 Busca-se imortalizar junto às novas gerações A figura humilde do missionário de batina surrada e cajado à mão Como se imortalizassem os anseios e ilusões de sua multidão de adeptos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL